O que é que eu compro? Um dinheiro. Quanto deu? Um. Um real? Ixi, minha filha, não tem um real não. Só tenho notas. Pode ser. Pode ser. Não vou deixar um real de caixinha para você porque está chegando o Natal. Ok. Ó. Vou te dar dois reais. Muito obrigada. Você tem troco? Tem um real para não dar de troco? Não? Então pode ficar com um real para você. Bota umas coisas em nossa cola, por favor, que eu vou levar. Ok. Oi. É uma menina sem mãos. Cadê as suas mãos? Ah! Que susto! Você sabe fazer mágica? Ah! Tchau! Tchau! Tchau!